Aqui, Cristian... Falei, gente, você fala da Cristiane Navarro. Ela tá lá de novo. De novo, linda! Caio, sobre o advogado que ela... Vamos de novo. Caio, sobre o advogado que iria mandar uma intimação para o endereço da Record em relação à suposta dívida que o Lucas tinha com ele. Aconteceu? Gente, essa é uma pergunta muito boa, ela tá muito antenada. Você é maravilhosa, Cris. Ela tá muito antenada, mas ótima pergunta, eu queria esclarecer esse ponto também. Bora! Essa história, ela não procede, porque nós temos uma procuração no nome da nossa advogada. Então, qualquer citação, qualquer processo chega para a advogada. O Lucas não vai ser citado dentro do programa, não comunicarão ele nesse sentido. Em relação a esse processo, esse foi um advogado que o Lucas acabou trocando. E aí, por conta de encargos, o Lucas precisou fazer o pagamento. Ele entrou na Justiça, nós já pagamos, o processo tá em processo final. Ah, que bom! Ele sendo encerrado... Nem é mais um problema! Não, não, já tá resolvido, já pagamos e tá tudo certo. Ótimo! Esclarecido, Cris! Obrigada, meu amor! Olha, a grande maioria participando aqui do nosso sorteio, não... Ou seja, o Lucas não depende da Jojo, tipo... Já tá completamente independente a trajetória, personalidade, identidade. Com certeza! Eu acredito, e vou trazer muito do que vocês estão falando aqui também, mas essa é uma questão, Caio. Eu imagino, querido, que de uma maneira muito pura do Lucas, é óbvio que ele entrou com certo medo no reality. Aliás, qualquer um entraria, tá? Com toda certeza. Mesmo quem não tem... Ele entrou, sim, cancelado por vários motivos. Mesmo quem não entra cancelado já entra com medo, qualquer um entraria. Exatamente. Porque hoje é muito julgamento, a gente fala uma coisinha errada, já era, a casa cai. E no caso dele, quando isso é cancelado, a repercussão é muito maior. É muito maior. Existia uma tensão muito grande pro lado dele, em virtude do que todo mundo já sabe. Então, natural e, aliás, bonito até que ele tenha manifestado um certo medo, receio e foi corajoso em entrar. Com certeza. Diante de tudo que ele tá fazendo, assim, independentemente se ele vai se consagrar o campeão ou não, mas eu torço pra que sim, eu torço pra final e tudo. Ele tá preparado pra cair nesse, sabe, nesse abraço popular? Porque é muito 8,80. Não é 8,60, entendeu? Não é 8,50. Meu, é 8,80. É uma coisa, é uma realidade completa. Eu nem sei, eu acho que ele não faz a menor ideia de que ele realmente está agradando. Quando eu digo isso, não é que ele não tenha defeitos, pelo amor de Deus, que todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas ele realmente, pelo que você conhece dele, não faz ideia, né? Não faz ideia, ele reforça isso dentro da edição. Ontem mesmo, numa conversa com a Jaqueline, ele brinca. Já que a gente tá muito cancelado, o pessoal do Twitter deve estar escrachando a gente. Ele brinca muito com isso, porque é difícil pra ele entender que ele conseguiu mudar. Porque, realmente, o cancelamento dele era muito grande. Era. Tudo que o Lucas postava, ele era detonado nas redes sociais. Então, ele não via essa mudança acontecendo tão rápido. E é muito rápido a gente parar pra pensar, é um mês e pouco de programa. Sim. Então, afirmo pra vocês, vai ser um baque muito grande. Pra mim, ele já é um grande vitorioso por isso, por ter conquistado isso, porque é único e exclusivamente mérito dele. Total. Eu falo que o meu trabalho é muito fácil, porque o meu amigo tá muito bem dentro do programa. Poxa, é verdade, hein, Caio? Seu trabalhinho tá de boa, hein? Maravilhoso. Bater palma, aplaudir, porque ele merece. Tá fazendo um trabalho fenomenal. É verdade, é verdade. E vem conquistando as pessoas, e quando sair eu tenho certeza que pra ele vai ser uma conquista enorme. Ele não vai acreditar. Não vai, vai estar muito feliz. Mas vai devorar um tempinho lendo os comentários. Vai querer ler. Exatamente. Vai querer se ver. Com toda certeza.